É uma coisa tão medíocre em todos os sentidos, eu acho que é tudo contra o que a gente sempre acreditou. E eu acho que esse big, vocês competiram, vocês tiveram grupos rivais, vocês brigaram aqui a colar, vocês queriam, tinha coisa da dinâmica do jogo, mas foi, falam de proteger, mesmo o teu pior inimigo no jogo, agora que ele precisou, vocês acolheram, em todos os sentidos. Então eu acho que é uma lição muito importante, acho que o que aconteceu com você,